Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim pra gente fazer um desenho aqui pra fraldas. Os desenhos de fraldas, eu prefiro, né, fazer assim no papel pra depois levar pro tecido. É um tecido mais delicado, então, eu não gosto de ficar riscando muito nele. Eu vou fazer hoje um motivo assim mais pra menino, tá? Um motivo mais masculino, vamos assim dizer, né? Vou fazer aqui um bichinho, você jogando aqui a ideia, um brinquedinho. Vou focar mais em brinquedo. Eu penso que tá grande aqui o meu desenho, deixa eu diminuir ainda mais. Pra o meu objetivo, eu tô achando grande, então, deixa eu diminuir ele mais. Aqui, deixa eu puxar aqui o corpinho. Vamos fazendo as correções necessárias. A cabecinha aí, bem separada, bem assim. De início, não dá pra entender nada, não é a ideia que os outros têm em mente, mas tudo bem. A gente vai formando aqui, viu? Aqui. Aqui, deixei montando. Aqui, eu vou fazer uma orelhinha. Fazer outra aqui, o pedacinho aparecendo. Aqui, eu vou fazer uma crina. Caindo um pouco aqui na frente. Eu vou diminuindo o meu desenho, aumentando conforme eu vejo aqui a necessidade que dá pra, né? A gente fazer o trabalhinho. Deixa eu ver. Aqui, eu vou diminuir um pouco. Focinho bem arredondado. Vai trazer aqui a boquinha. Um tanto arredondado aqui embaixo. E, no geral, vai ser redondinho aqui. Pode emendar ou não. Deixa eu deixar solto e vai ficar mais interessante. Aqui vai sair o pescocinho. Bem expressivo, por sinal. E daqui, vamos tirar as patinhas. As perninhas, né? As perninhas. Deixe eu trazer um pouquinho mais pra cá. Assim. Aqui fica um, aqui vai ficar a outra. Vamos descer bem na mesma posição. Aqui eu vou trazer a barriguinha. Aqui vamos tirar mais a perninha de trás. E vou tirar a outra também aqui aparecendo. Deixa eu diminuir mais isso aqui, trazer mais abaixo. Vou só colocando aqui a minha ideia. E a gente vai arrumando, né? Conforme vai montando tudo isso, a gente vai arrumando. Pronto. Assim. Aqui, eu vou fazer assim. Deixa eu puxar aqui assim. Como se ele estivesse dentro de um espaço que vai, né? Tocar no chão. Aqui. Seria um brinquedinho. Aqui. E essa parte da frente também seria do mesmo jeito. Aqui, vamos tirar a cauda. Igual a crina, bem expressiva. E a nossa ideia do brinquedinho é bem essa. Aqui, eu vou tirar a boca. Uma bochechinha. Tem as narinas. Fazer assim, bem discretas. Os olhinhos. Vai aparecer os dois. Deixa eu só fazer assim. Pra gente ganhar a ideia de profundidade. Pra esse aqui. Deixa eu ajeitar mais. Aqui o olhinho. Deixa um pouco marcadinho. Esse de lá, nem precisa colocar, né? Ele tá muito... Muito encostadinho aqui. Aqui eu vou tirar... Aqui eu vou tirar... Decorar um pouquinho. Esse desenho eu vi... Eu vi uma... Acho que era um papel de carta. Algo assim. Um cartão. Um papelzinho de carta, viu? Eu achei tão fofo pra uma fralda. Pra trazer pra gente. Deixa eu melhorar essa... Essa faixinha que tá muito, muito larga. Deixa eu ver. Deixa eu tentar... Colocar pra pintura ali. Deixa eu... Terminei um pouco aqui. Colocar por aqui. E vou tirar outra aqui. Tirar dessa forma. Agora, pra essa região aqui... A importância da gente trazer até aqui em cima. Porque pra essa região... Eu também vou fazer essas listinhas. Vou fazer umas mais largas. E vou fazer umas... Mais estreitinhas. Aqui... Aqui... Deixa eu fazer essa mais estreita. Aqui... A cauda também vai levar. Pronto. Aqui... Eu vou fazer um lacinho. E aqui fica a cauda dele. A ideia do nosso bichinho aqui... Já está pronta. Deixa eu marcar essa aqui também. Esse bichinho aqui... A ideia já está... Se bem, né? Bem colocada. Eu vou colocar mais brinquedinhos... Aqui pro lado. Deixa eu ver. Deixa eu colocar aqui uma bolinha. Olha... Olha, essas bolinhas, gente... Elas ficam assim... São bem fáceis de serem feitas... Se você tem uma certa dificuldade... Pegando, por exemplo... Olha, uma tinta. Você pega aqui uma tinta... Aí você vem aqui, ó... E a bolinha já fica, né? E a bolinha já fica, né? Perfeita. Aí você pode sair decorando ela como você quiser. Pra minha, eu vou colocar umas bolinhas aqui... Cada uma com uma cor. A ideia pra minha pintura... É que cada uma tenha uma cor, né? Aqui... 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 Pronto. A decoração pra essa minha bolinha vai ser bem assim. Deixa eu apagar esses excessos aqui... E vou trazer mais alguma coisa. Deixa eu ver... Pra esse lado aqui. Pra o lado direito. Aqui... Deixa eu puxar um grande dado. Aqui assim... Aqui assim... Prazer pra cá... Aqui... Aqui... E aqui. Vamos fazer um brinquedinho, né? Arredondado. Aqui... Deixa eu fechar um pouquinho mais aqui. Deixar ele assim bem arredondado. E sem ter formas muito certinhas, tá? Muito quadradinho. Muito... Passei uma régua. Tá certo? Deixar ele meio... Como se ele fosse uma... Um bichinho... Como se fosse uma pelúcia. Vamos assim dizer. E se eu fosse uma moral distante. Um bestingo... Aqui... Pronto. Agora, aqui dentro eu vou colocar figuras. Um... Aqui. 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 Pronto, aqui mais um brinquedinho, né? Pra gente colorir aí bem, do jeito que a gente gostar, que a gente quiser, cores mais expressivas ou não. Aqui eu vou colocar mais alguma coisinha. Deixa pensar. Colocar aqui uma... Como se fossem aquelas bolinhas de vidro. Aliás, vamos... Como nós estamos pensando em um bebezinho bem pequenininho, então, não vou colocar, tipo, bolinhas de vidro, né? Eu vou colocar... Olha só... A ideia aqui, qual vai ser. Um chocalhinho, vamos assim dizer, né? Aqui. Tipo como se tivessem umas bolinhas aqui dentro. Bolinhas coloridinhas. Aqui, um transparente, né? E umas bolinhas aqui dentro. Esse outro lado tem um espaço muito grande. A gente pode colocar também uma coisinha. Vamos colocar pra esse lado. Já esse lado eu vou colocar uma chupetinha. Aqui, assim. Deixa eu ver. Deixa eu pensar aqui como será essa a minha ideia. Aqui, tem um prendedorzinho. Daqui sai uma sustentação. A parte da chupeta. E aqui, né? Fazer uma chupetinha assim de trás, bem jogada. E aqui o biquinho da chupeta aparecendo. Aqui. 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 E essa parte aqui, né? Da sustentação da chupetinha. Só que eu tô achando esse lado aqui muito mais, né? Muito mais largo. Então, vamos diminuir um pouco. Aqui assim. Vira até se enlarguece um pouco. Mas é pra essa região aqui. Aqui. Aqui vai sair a sustentação. A alça da chupeta. E aqui vai ter também uma largura proporcional. Pronto. E aqui é aquela parte que prende essa alça. Pronto. Aqui está bem mais largo. Invisível que está mais largo. Então, aqui eu tenho que trazer um pouco mais. Deixa eu apagar aqui esse excesso. E aqui também. Aqui fica o biquinho da chupeta normal. E a gente pode colocar alguma coisa aqui. Dá a ideia, né? De uma... Aquela cabecinha do Mickey. São só... São enfeitinhas de três bolinhas. Duas pequenininhas e uma grande. E aí a gente faz... Uma coisinha de complemento assim. E pronto. Já fica uma decoraçãozinha pra nossa chupetinha, tá? Esse lado eu nem vou colocar. Vou deixar assim mesmo. Só de um lado. Bom. Toda a nossa ideia, né? É essa, olha só. Brinquedos. E uma chupetinha pra... Essa barrinha de fralda. Então, eu vou acender um pouco isso aqui. E trago pra gente ver o tudo, tá bom? Olha só, gente. Aqui, não é? Eu coloquei um pouco... Passei a caneta, na verdade. E ficou assim, olha. O nosso desenho. Eu já coloquei o carbono aqui embaixo. Aqui, ó. E já fui passando pra minha fraldinha com a caneta. Pra vocês conseguirem visualizar melhor. E eu já ia aproveitando. Já deixando a fralda pronta pra pintura. Então, agora... Aí, na casa de vocês, vocês podem tá pintando só a fraldinha, desse jeito. Ou vocês podem colocar também o nome. No caso, eu vou colocar aqui em cima, ó. Nesse espaço aqui. E aqui, eu vou colocar o nome da criança. Aí, eu coloco e volto pra mostrar pra vocês, tá bem? Olha só, gente. Agora, aqui como ficou, né? O todo. Eu coloquei aqui o nome. Saí desenhando aqui o nome. Que, como eu disse, é muito opcional. Aí, na sua casa, você faz o nome se quiser. Coloca o estilo de letra que você tiver. Até mesmo, assim, extensos, né? Com letras, você pode tá usando. Mas, o nome é muito opcional. Portanto, eu nem coloquei aqui pra o nosso desenho. Pra hoje é isso, pessoal. Espero que seja útil aí. Que sirva. Que alguém, se alguém gostar, eu vou deixar disponível o risco no Facebook. No meu Facebook. E quem quiser copiar e usar à vontade, né? Não tem problema algum. Beijo, gente. Até um próximo vídeo. Tchau!